Dá nada não, boba! Oi gente, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa make aqui que é um baita de um rebocão então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo eu espero que vocês gostem e é isso gente, fiquem com o vídeo eu começo com esse corretivo da Lusance que eu amo muito então eu começo delimitando minha sobrancelha minha sobrancelha tá marcada assim porque eu fiz rena e tirei a sobrancelha porque ela já estava péssima eu gosto muito de delimitar pra ela ficar certinha pego um corretivo mais claro que o tom da minha pele, faço isso venho com a esponjinha, molho ela e começo a espalhar o corretivo que eu passei pela sobrancelha depois eu venho com o corretivo e já vou passando na pálpebra porque nesse tutorial primeiro eu fiz o olho depois a pele então pra fixar bem a sombra eu passei o corretivo aí eu venho com essa paleta da Jasmine maravilhosa que tem as cores muito lindas venho com esse rosinha claro e vou passando por todo o meu côncavo depois eu venho com uma cor mais quente e vou marcando o côncavo bastante mesmo eu venho com a cor mais escura do que eu tinha passado e venho marcando a parte externa pra fazer um degradê você pode fazer com qualquer cor é só pegar a mais clara e depois a mais escura aí eu venho com a cola de cílios pochiço pra poder fixar o glitter e tipo assim eu acho que a cola é muito boa nesse aspecto então eu passo onde eu quero depositar o glitter pego essa minha paleta de glitter com o glitter vermelhinho que eu acho que combina bastante com a cor que eu passei e aí eu vou depositando o glitter e ele fica muito fixado em seguida eu venho com o meu delineador da Luizance e eu tô amando ele ele é maravilhoso eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando como fazer um delineado caso você não tenha visto é só ir nos cards que o vídeo vai tá aí ele ficou assim o delineado eu venho com o lápis branco e eu tô olhando pra baixo por causa do espelho e vou passando na linha d'água venho com o Curvex curvo meus cílios porque essa make vai ter direito a cílios postiço pego uma máscara cílios essa aí é da Ruby Rose bem curvada pra mim poder passar um pouco pros cílios fixar melhor venho com esses cílios ele é da loja da China eu acho ele muito bom porque ele fixa bem no olho e dá um aspecto bem natural depois eu venho com a máscara iluminando os dois cílios o meu e o que eu coloquei eu venho com a minha base e começo a fazer a pele essa base é da Ruby Rose ela é a L4 eu amo muito ela tem um cheiro muito bom a textura dela é ótima daí eu venho com a lágrima de unicórnio eu coloco junto pra diluir a base ou seja pra ela ficar mais fácil de espalhar e mais leve daí eu venho com o corretivo iluminando as partes não preciso esconder nada é só pra iluminar mesmo eu venho com a esponjinha espalho e eu comprei essa paleta de pó e contorno da Ruby Rose maravilhosa pego um pó clarinho e passo na onde eu passei o corretivo que é pra iluminar e deixar mais claro eu venho e passo o contorno e como é uma make rebocão eu passo o contorno no nariz na mochecha na testa venho com essa paleta da Ruby Rose passo o blush pra dar uma carinha de saudável blush eu amo eu amo muito na sombra embaixo do olho pra dar um aspecto rebocão venho com o iluminador pasta que eu acho que fixa mais e vou passando aonde eu quero iluminar eu venho com o meu batom o clássico de todos os tutoriais porque eu amo muito que é esse da Latica e eu vou passando na boca antes de finalizar o vídeo eu quero mostrar pra vocês um aplicativo muito legal que se chama Vigo Vídeo agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos vídeos que eu já fiz por lá o meu user tá aparecendo aqui então corre baixa o aplicativo faça seus vídeos por lá e não esqueça de me seguir então gente esse foi o vídeo um beijinho pra vocês tchau e até o próximo vídeo fui e quem sou eu esse segredo eu não conto pra ninguém vocês sabem que me adoram beijinhos miscelana vai mer e não esqueça de me E aí